Eu não posso não usar boné não, viado. Olha o tamanho da minha entrada numa câmera profissional. Meu Deus do céu! Parece que eu tenho 70 anos, viado. Mano, não dá. Eu tenho que usar boné, véi. Não tem como não. Não tem como não. Cara, eu pareço a porra do Vegeta, véi. Ô, Setan, olha o Discord aí. Liga aí, véi, ó, tá? Olha o Discord aí, Setan.